Em 2019, uma cena constrangedora na TV argentina gerou muitos debates por lá. A repórter do clima Sol Pérez estava em um link ao vivo quando foi informada pelos apresentadores com quem se comunicava que tinha um senhor atrás dela filmando seus glúteos. Pois é, Sol então se dirigiu ao homem e o confrontou. Esse confronto lembra outro que aconteceu com uma repórter brasileira. Essas jornalistas não foram as únicas a confrontarem alguém na TV, dessa vez em um assunto bem mais leve. Um casal estava participando de um quadro do Mais Você em que o rapaz proporcionava um jantar surpresa para a namorada. O problema é que ela odiava a surpresa. E aí já viu, né? Eu sei que você é tímida e tem essa questão e tal, mas, cara, foi uma forma de fazer algo diferente para você. Aham, entendi. Não, eu só tive que deixar todo o meu trabalho acumulado para fazer no final de semana. Eu pensei nisso. Eu só tive que deixar de descansar porque eu estou tranquilona para vir para cá, para você ficar feliz. Eu fiz na menor das intenções. Isso tudo, de verdade. Foi literalmente... O destino. Podemos dizer que sim. Que bom, né? Mas é de verdade. E é assim, ela... Após a matéria ir ao ar, o casal processou a Rede Globo Por conta do episódio. E até por isso tive que censurá-los por aqui. Outro confronto que aconteceu ao vivo foi o recente abandono do cantor Beto Barbosa de um programa. Por não gostar da matéria veiculada pela emissora. A pergunta do repórter aí, eu acho assim, muito preconceituosa. É, bora, bora falar. Eu acho que ele está muito preconceituoso, eu acho que ele está muito antigo, porque a lambada é uma música mundial, uma música que começou na França. É uma música super conhecida no Brasil e no mundo. Então não existe esse negócio de lambada, é antigo. Lambada é atualíssimo. Lambada é a cabeça dele, altamente preconceituosa, que ele não está vivendo o momento atual. Porque esse forró de hoje, que se dança hoje, é lambada. Isso não é forró. É cultural e é histórico. Eu não posso aceitar uma coisa dele. Muito bem, é isso aí. Olha, gente, Beto Barbosa é defensor da lambada e ele estava explicando exatamente isso. Que lambada é vida, você, tudo que você dança aí, se joga, é lambada. Então vamos se jogar de música lambada com Beto Barbosa? Eu gostaria muito de cantar essa música e me retirar do programa, porque eu não gostei da forma que o repórter veio tratar. A gente veio no programa com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, para ser tratada a minha história dessa forma aí. E ainda existe lambada, porque eu acho que é uma falta de respeito ao artista, eu não vim aqui para passar por isso. De jeito nenhum, me desculpe, viu, a diretor do programa, me desculpe aí, mas eu estou há 40 anos... Existem momentos icônicos na TV em que perguntas indiscretas causaram embates ontológicos. O pior jeito de tomar um gol, assim, é entre as pernas, quando o cara bate por cima, de ladinho, como é o pior jeito de tomar um gol? Não, tem... Tomou o gol já é ruim, não importa como. O cara metendo de bico, metendo de cabeça, é ruim? Oi? O cara metendo de bico ou de cabeça? Isso tá de sacanagem, velho, eu só quero saber isso. Não, você tá participando do bola fora da gente. Não tem bola fora, estou trabalhando, rapaz, respeita aquele jogador, respeita quem tá trabalhando, tia. Você tem filhos? Sim, uma filha de 10 anos. Ah, é? Ela gosta de futebol, ela? Ela, além de... Não, porque normalmente a gente ama o que o pai faz, daí vai acompanhar um dia no serviço, esse tipo de coisa. Ela tem 10 anos, ama mais o pai do que o futebol. E logicamente que, infelizmente, como eu te disse, apesar de você ficar com essa boca aberta não acreditando, eu errei e assumo o meu erro. Eu sinto muito o que eu fiz. E se aqui no Brasil tem o Beto Barbosa, a TV portuguesa tem Santana Lopes, que deixou um programa ao vivo após ter sua fala interrompida para mostrar a chegada do técnico Mourinho ao aeroporto. Comecei a falar nisto hoje à tarde, os acontecimentos têm sucedido a uma velocidade grande. Doutor Pedro Santana Lopes, tenho que o interromper durante um instante. Vamos já em direto para o aeroporto da Portela, onde está o repórter Pedro Freitas, que acompanha a chegada do José Mourinho a Portugal. Boa noite, Pedro. Regresso agora à conversa com o doutor Pedro Santana Lopes. Estávamos a falar. Estávamos a falar. Estávamos a falar. Estávamos a falar. Sei. Estávamos a falar sobre a qualidade. Já que estamos a falar de correção, acha que isto se justifica? A interrupção da entrevista para... O José Mourinho é muito mais importante que qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma. E a chegada dele põe o país em delírio. Estes problemas dos partidos e do sistema político não interessam nada. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. As senhoras convidaram-me para vir aqui, para vir falar destes assuntos importantes. Eu vim com sacrifício pessoal. Com sacrifício pessoal. Chega aqui, sou interrompido, por causa da chegada de um treinador de futebol. Acho que o país está doido. Desculpe dizer. Com todo o respeito. E, portanto, eu não vou continuar a entrevista. Acho que as pessoas têm que aprender. Está bem? Muito obrigado. Peço desculpa, mas não vou continuar. Sem nenhum pertenciosismo. Agora, eu tenho regras e não quebro as minhas regras. Muito bem. Lamento. Está bem? Mas muito obrigado pelo seu convite. Agradeço muito. Gostávamos imenso de poder ter a sua opinião sobre o momento em que o PSD... Não é que o Gustavo Adaro, por isso que cabe. Está a viver. Fizemos uma interrupção porque, de facto, José Mourinho é uma figura importante do país. Sem dúvida. O senhor terá até muito mais sensibilidade. Uma repórter estava fazendo a cobertura do show do Black Eyed Peas no Brasil quando tomou uma baita bronca ao vivo. Olha, a gente está aqui com um monte de insegurança, mas a Purg ainda está falando. E aí, está o tempo. Olha, eu não perguntei. Olha, eu não perguntei. Ela veio falar com a gente rapidamente. Ela foi ali, olhou. Eu apontei o microfone, não perguntei absolutamente nada. Ela veio por livre e espontânea vontade, viu a câmera, falou com a gente. É isso, pessoal. Curta e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.